Olha o Patrick, cara, bom jogador Na direita com o Dadinha Dadinha domina, para, pensa, Patrick Vieira Patrick Vieira olha pra cima da marcação do Pará Recolhe, dá aquela gingada, vai buscando a aproximação dos companheiros Daí Patrick Vieira, Dida pegou, largou, bateu roupa Diego Guerra Pede calma, carrega na boa, solta por dentro com o Arturo Santos Arturo Santos tem o Patrick Vieira aberto pelo lado direito, a bola pra ele A canhota é a boa, Patrick Vieira soltou pro Arturo Matins, olha o quarto gol Para tentar a retomada de bola para a Chet, mas o Madureira sai jogando Hugo Borges, toca na bola, se manda o Patrick Vieira, lançamento é sensacional E sai jogando E aí, o desenho do jogo é pro contra-ataque do Madureira, lançamento é pra Hugo Borges E aí, o desenho do jogo é pro contra-ataque do Madureira, lançamento é pra Hugo Borges Tenta para Evandro, duas assistências pra ele no jogo Arturo Santos, gira bem na marcação do Leo Costa Patrick Vieira Patrick Vieira Patrick Vieira tava em cima, de novo Arturo Santos Mais um minuto e meio de bola pra Romar na tela do Golt Patrick Vieira, de lado de pé, pro Dadinha, levantamento, segundo Pau, Dida Some decide to be great, and some decide a sequel to an average person's life is simply what they wanna be So, you make your decision, all I know is what I'm given Won't define the life I lead or the way I dwell in existence I've seen a greater image on the walls of where I'm living And the words twisted and scripted remind me of something written Faith is a gift that is given down to the people If one believes it, one receives it It's given if it is needed Don't ever think you're trapped in a life that you never wanted Your options are infinite, that's some mathematical logic I'm not saying I'm a prophet, I'm speaking for what it's worth These lyrics define my prayers and these battle scars on my church Not saying I'm a prophet, I'm speaking for what it's worth These lyrics define my prayers and these battle scars on my church They ain't never gonna change these battles Don't look like they're fading don't look like they're ever gonna wait They ain't never gonna change these battles Pé em pé, a equipe do Madureira chegando de forma bonita no campo de ataque. Hugo Borges, buscando o Patrick Vieira para sair o quarto gol. Patrick Vieira bateu! Teve o corta-luz do Hernani, mas já passava dela o Anderson Rosa. Marcão, de lado de pé, solta o Patrick Vieira. Primeira participação dele no jogo, arranca o... O que é isso? E aí Vai acabar! Vamos entrar já já no último minuto de jogo. 3 a 0, Madureira, gols marcados por Marcão, Rodrigão e Arthur Martins. Patrick Vieira, Fábio Matos para Vinícius Bala. Vinícius Bala tem o Dadinho ultrapassando a bola para ele. Yeah, I'm still old.